Com absoluta certeza, esse será um dos vídeos mais revoltantes que você vai assistir aqui no YouTube. As imagens falam por si só. Veja. Não tá filmando? Tá filmando? Boa tarde. Meu nome é Mauro Ramos, meu carro foi apreendido no dia 27 do 2. Pela dificuldade financeira, hoje eu consegui pagar todos os documentos. Todas as multas estão aqui. IPVA, tudo pago. Venho hoje, no dia 9 do 5, retirar meu carro e encontro meu carro nesse estado. Por favor. O carro vem pra cá andando. Eu fui abordado pela Polícia Militar no bairro do Jacaré. Olha o estado que encontra esse meu carro. Ou seja, como sucata. O carro está como sucata. Vamos dar a volta aqui, mostrar aqui a frente. Achei o carro? Achei. Vai ser pensado então, meu. Me botaram com sucata o carro ali. É, pô. Vai ser pensado. Olha o estado que fizeram com o meu carro. É o teu carro, sim? Documento, tudo pago. Tá? A taxa de transferência é para o meu nome. Tá? Fotografa, vem aqui. Tá? Para o meu nome. O carro está quitado. O carro não deve nada. Ou seja, vamos saber quem vai tomar as providências. Eu acho que o meu carro não. Meu carro é 2010, cara. O meu carro é a sucata. O carro veio pra cá, porra. Me pararam andando. Estava funcionando. Roubaram os pneus. Pneus novos. Estavam no meu carro. Roubaram os pneus. Olha o que fizeram com o carro. O senhor não pode filmar, não, hein? Não pode. Quer dizer, nós pagamos impostos extremamente abusivos. Uma das maiores cargas tributárias do mundo. Onde, se existem mais infrações por multas do planeta. Nós pagamos IPVA. Nós pagamos imposto disso, imposto daquilo. Imposto pra estrada. O imposto pro farol. O imposto pra manter o guarda. O imposto pra manter todo o Detran. E é dessa forma que o brasileiro é tratado quando atrasa o IPVA. Quando passa um pouquinho da quilometragem. Em todo lugar que você vê, existem os famosos chupa-cabras. Eu não sei como é que chama aí na tua região. Mas pelo menos aqui em São Paulo, eu conheço pelo nome de chupa-cabra. Que é esses detectores de velocidade. Verdadeiras armadilhas. Fábricas de multas. A indústria da multa. E em troca de quê? Pra começar, por que eu tenho que pagar IPVA todo ano de um produto que eu ralei pra comprar e um produto que já é meu? Não é imóvel. É um produto. É um produto como este celular. É um produto como o celular que você tá na mão. É um produto como o computador. A gente já paga imposto em tudo. E por que que nos veículos eu pago todo ano o mesmo imposto abusivo e não vejo isso sendo revertido de forma justa, de forma decente pra sociedade? Qual o papel do Detran, de fato? Será que é apenas se preocupar com a nossa segurança? É se preocupar se nós realmente estamos sendo bons motoristas? É, de fato, diminuir o número de acidentes? É criar educação no trânsito? Fazer a lei ser cumprida? Ora, meus amigos, ora. Pelas imagens aí e diversos outros casos que não foram relatados, nós podemos ver que a conversa não é bem por aí. O camarada tem o veículo que... Você olha a imagem desse senhor aí, parece ser um trabalhador, uma pessoa simples, que levou tanto tempo pra poder comprar o seu carro, juntou uma grana ali pra comprar o seu carrinho. E por que o dinheiro apertou, o salário não deu, apareceram outras reais prioridades da sua vida, como, por exemplo, escola do filho, saúde do filho, saúde da esposa, da mãe, do pai. E aí atrasou o IPVA, que é abusivo, e pagamos todo ano isso. Nós pagamos um imposto contínuo e infinito, e um produto que já é nosso, que é muito mais caro do que em outros países, porque justamente os impostos que já tem ali é caro. Aí a indústria de carros aqui já explora isso. Aí vem essa parte tributária abusiva e triplica o preço. O cara ralou pra comprar o carrinho dele, pra ter uma melhor qualidade de vida, pra trabalho. A imagem aí não mostra nenhuma Lamborghini, mas mostra um carro popular, simples. E aí vai pra parte do Detran, porque não pagou o IPVA, porque não pagou duas, três multas, porque existem chupacabras em tudo que é lugar, detector de velocidade, verdadeiras armadilhas pra uma fábrica de dinheiro sem fim, induzindo você ao erro, induzindo você a... Enfim, melhor não comentar. E mesmo com todo esse imposto, olha o estado que deixaram o carro desse senhor. Meus amigos, procurem vídeos aqui na internet sobre automóveis, preços, impostos, em outros países. E sintam vergonha de serem brasileiros. Não por ser brasileiro na essência, mas sintam vergonha de morar, de viver e de ser natural de um país como esse. Ô, Júnior Lutero, você tá deixando de ser patriota? Não, meus amigos. Pelo contrário. Eu tô aqui botando minha cara a tapa justamente porque eu sou patriota. Mas ser patriota não me impede de sentir vergonha. Não é um antídoto, não é uma vacina anti-vergonha contra todas essas coisas que nós vemos aqui diariamente. é como diz o velho ditado aqui na internet nos comentários que vocês sempre deixam aí abaixo. Aqui é o país onde o poste mija no cachorro. Eu quero agora lembrar as declarações do presidente em campanha e foram reforçadas agora depois que ele foi eleito presidente da república. Ele disse que ia acabar com essa palhaçada. inclusive se eu não me engano no programa de Silvio Santos na entrevista que ele deu lá ele falou que os pontos da carteira iriam aumentar que iriam acabar com esses chupacabras com esses sinalizadores de velocidade que em excesso que existem. Já é um bom começo. Vamos ver isso em prática. Até o momento o presidente Bolsonaro pode não ter correspondido todas as nossas expectativas mas já foi melhor do que muita gente anterior e eu espero que ele continue fazendo uma campanha positiva e eu espero que esse tipo de coisa aqui no governo dele ainda acabe. Sinceramente de todo o coração porque é muito constrangedor é constrangedor para a gente que vê imagina para quem passa por isso. Afinal de contas qual o papel do Detran? qual é o papel do Detran? É melhorar a vida do povo brasileiro ou apenas criar fortunas através de impostos e multas abusivas? E o resultado é esse quando o seu carro vai para o pátio do Detran. Esse não é o primeiro caso e não vai ser o último. Pode pesquisar que vocês vão encontrar. eu espero que alguma coisa seja feita mas sinceramente eu espero que o Detran tome consciência que não precise vir uma intervenção externa por parte do presidente de sanções de projetos de lei para essa para toda essa vergonha acabar porque é vergonhoso para um órgão que deveria ser o mais respeitado do Brasil mas infelizmente é o mais temido porque as pessoas já estão cansadas de ser exploradas as pessoas querem apenas viver a vida delas e infelizmente toda essa máquina de corrupção não as permite.